Recém-inaugurado esse setor, o setor de pet, que todo mundo tem um pet, né? E a gente vai mostrar isso aqui pra vocês um pouquinho, porque eles estão com todos os produtos que você precisa pro seu pet. Pro cachorro, pro gato, pro coelho, pro hamster, pro seu pet de estimação. E esses produtos aqui, todos os brinquedos da Pellweezy, Pellwise, eu acho que é assim que se pronuncia, são produtos de primeira qualidade e no mundo inteiro quem tem pet conhece pela qualidade. Então, todos os brinquedos pro seu pet que você encontra aqui, são dessa marca. E aí, além dos brinquedos, tem, por exemplo, essas gaiolas. Aí você tem o seu animalzinho pequenininho que precisa de cuidados especiais, aí você tem essas gaiolas aqui de tamanhos diferentes. Todas essas peças aqui são caminhas, e aí você vai usando a caminha de acordo com o tamanho que você precisa. Olha só a delícia, o toque disso aqui. E aí tem várias cores, vários tamanhos. Isso aqui, pra você treinar o seu cãozinho. Olha só. Aí pra você transportar, tem as gaiolas dos mais diversos materiais. Olha, isso aqui é como se fosse um plástico, aqui também, tamanhos diferentes. Essa a gente tem ela aberta, depois pra você guardar, pra não ocupar volume, você transforma ela nesse tamanho. Aqui nós continuamos, aí tem toda uma linha de pratos aqui pra eles. Essa linha aqui é a linha de gato. Eu nem sabia que existia uma linha específica de gato. Isso aqui é pro gato brincar. Isso aqui é como se fosse um banheiro pra gato. Olha só, você coloca areia. Isso aqui é uma cabana, mas não é de índio, é pra gato. E aí tem todos esses brinquedos aqui que são pra gato. Ou seja, o pessoal do departamento tava me falando. Eu falei, mas pra que que usa esse tipo de, né, de brinquedo? Que eu nunca tinha visto. Eles falaram pra você treinar, por exemplo, seu gatinho pra não ficar no seu sofá. E você mostra que aqui tem diversos modelos diferentes também desses brinquedos. Aí aqui, nós temos mais camas também pra gato. Ó, tudo isso aqui são camas, modelos diferentes pra gato. E aqui nós temos essa linha de acessórios pra coelho. Olha só isso. Coelho é pequenininho, né, tal. Daí tem essa linha de acessórios pra você andar com ele. E isso aqui é uma linha especial pra hamster. Olha, os coletinhos, enfim, tudo que você vai usar. E aqui toda uma linha de brinquedos também pro hamster. Você viu que luxo isso? Então agora você vem aqui no quarto andar, no departamento da Cell Shop, aqui no Paraguai. E aí você vai encontrar todos os produtos que você precisa pro seu pet, né, pro seu pet. E aí eles têm uma variedade incrível, como eu disse pra vocês. A melhor marca em brinquedos nessa linha de pet é essa marca aqui, a Pellwise, que é a melhor marca de produtos pro seu pet. Bom, você tem que vir aqui, porque a variedade de brinquedos, de verdade, eu quando entrei aqui, falei, meu Deus, é um universo. E tem pra gato, cachorro, hamster e coelho. Vale a pena você agendar um horário pra você que tem um bichinho de estimação, seu pet de estimação, passar por aqui pra conhecer esse departamento, com a variedade incrível de produtos especiais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri